Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. O que que fala Isaías do canal Desenhista de Retratos. Se você não é novo por aqui, se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva. Curte esse vídeo, tá bom? Aqui é a avaliação dos alunos aí do curso de desenho é lista fácil. Eu resolvi pedir permissão para ele, para me aproveitar, fazer um vídeo aqui para mostrar, para ajudar vocês também do YouTube. E eu percebo que essa falha aqui, ela é geral, foi uma falha geral. Então, eu vou aproveitar aqui, não vou falar o nome dele, para não expor aí e tal. Mas eu vou falar aqui para você, vou dar uma dica aqui para ele. E resolvi gravar para vocês aqui esse vídeo, tá bom? Primeiramente, já quero puxar a orelha dele aqui, porque ele pegou aqui um desenho que não está lá dentro do nosso curso, tá bom? E você que está iniciando, é bom você pegar as imagens que estão lá dentro do curso. Que lá você vai ter um direcionamento, você aprendeu lá e você pode pegar qualquer imagem. Fica aí um puxão de orelha aí para o aluno. Beleza, então vou fazer o seguinte, vamos pegar aqui, eu vou salvar aqui no Photoscape, essas duas imagens, para nós colocar as duas junto, para ficar melhor, para nós poder dar uma dica aqui. Vou pausar aqui. Beleza, beleza, beleza. Continuando aqui, continuando aqui. Lembrando, gente, que esse suporte é do nosso curso de desenho a lista fácil. É assim que a gente faz o suporte, quando a gente vê que o aluno está com muita dificuldade, a gente faz aí, a gente pega na mão, tá? Praticamente dele, para ele ter um resultado bacana, tá? E aí, se você quiser participar do nosso curso de desenho a lista fácil, o link está na descrição aí, beleza? Aproveita que está com preço promocional, tá bom? Primeiramente, eu quero falar aqui para você, para ele o seguinte, esquece, para começar de cara, esquece da textura, dessa textura da pele aqui, ó, tá? Para quem está iniciando aí, esquece. Esquece isso aqui, ó. Se não, você vai fazer com o cara aqui, igual ele fez aqui, ó. Ficou igual a pele de jacaré, couro de jacaré. Ficou igual a couro de jacaré. Ficou horrível isso aqui, beleza? Então, por isso que tem que ter muito cuidado, isso que eu falo. Eu vou falar aqui da branca, porque ninguém sabe quem é também, e ele não vai achar ruim. Então, as pessoas, os desenhistas não sabem nem desenhar, nem fazer a sombra, olha só, não sabem nem fazer a sombra normal, nem sabem fazer o desenho, né? Vamos dizer assim, como muitos dizem básico, né? Que não existe desenho básico, tá? Todos é difícil, desde que você, quando você não sabe, não adianta, tudo é difícil. Então, bota na cabeça, tudo é avançado, porque é difícil, tá? Beleza, esquece, não adianta. Você não sabe fazer nem o básico, o que você chama de básico, e ainda mais isso aqui, textura, que muitos titulam como avançado, tá? E não tem nada a ver, beleza? Você aprende uma coisa, para depois você aprender outra. Então, esquece da textura, beleza? Então, vamos fazer... Ah, Zé, beleza. Agora, vamos aqui. Como fazer esse desenho para ficar legal? Vamos apontar aqui as falhas, beleza? Que ele tem aqui, grande, né? Vou dar aqui um elogio para ele aqui, que é o esboço. Ficou igual, você olha aqui, você vê que é o... Não sei o nome lá do cara lá, se eu falar errado o nome dele, é Michael Jordan, é ele? É, acho que é ele. Enfim, só sei que está igual a referência. Está igual a fisionomia, que é um ponto muito importante. Agora, vamos aqui começar pela testa. Pela testa, que essa aqui é uma falha que, acho que 90% dos iniciantes cometem. Degradei! Esse, meu amigo, esse é a briga, é a bronca. Onde é que está o degradê? Eu vou mostrar para você aqui agora. Está vendo aqui esse preto? Ele encheu o preto daqui até aqui. Depois ele caiu de uma vez para o claro. Por quê? Porque ele olha aqui e ele não consegue enxergar. Ou por mais que ele enxergue, ele não consegue fazer. Beleza? É aqui onde entra aquele exercício chato que eu passo lá no curso, que é aquele primeirinho lá. Não é nem chato. É aquele que você começa bem preto e vai para o claro. Por claro, é esse exercício, ele encaixa aqui. Cai, como é que fala a palavra? Gradativamente? Então, é isso aí. Cai suave, o cara caiu de uma vez. Fez uma marca, criou essa marca. Não pode ter marca. Tem que começar super preto. Quando você percebe que está chegando aqui perto da testa, aquele já vai diminuindo o tom. Já vai pegando o lápis mais leve. Aí, é onde aqui cai, igual você está vendo aqui, cai suave, sem deixar marca. Não pode criar essa marca aqui. Beleza? Apertando bem forte aqui, vai clareando. Beleza? Aqui, você pode pegar toda a gramatura aqui, não tem problema. Pode pegar aqui um HB, sei lá. Pode pintar tudo aqui. Pode pintar nesse sentido. Não precisa fazer esses pontinhos, esses buraquinhos, não. Isso aqui você pinta rápido, é uma testa dessa. Pode fazer nesse sentido. Nesse sentido. Beleza? Aí, aqui, a única coisa que ele vai ter que escurecer um pouquinho é só esse detalhe aqui. Esses detalhes principais. Esses aqui, que é onde marca a expressão. Tá bom? Pronto. Tudo deixando degradê. Não pode criar marca, igual aqui. O que ele fez, risco escuro, mas não criou o degradê, que é a queda do escuro para o claro. Queda suave para não ficar marca, igual aqui. Você pode ver que não vê a marca. Você vê uma mancha suave, caindo suave para o claro. Para você não ver essa marca aqui. Tá bom? Da mesma forma aqui, ó. Esse tanto de marca aqui. Não tem. Você pode ver que não tem. Tem uma sombra. Uma sombra. Você percebe que essa sombra, ela se destaca daqui do meio. Tem uma sombra aqui, né? Que é da cor dessa aqui, ó. Essa sombra aqui toda. Da cor dessa. Tá bom? Aí, o que acontece? Tem alguns pontos mais claros. Ele pega essa mancha aqui. Daqui que ele quis fazer aqui. Aí, fez um monte de risco. Ficou muito claro. Outra coisa importante é você numerar, numerar os tons. Para você não se perder. Beleza? O que ele fez aqui? Ele fez essas manchas brancas aqui, ó. Da cor. Da cor daqui, ó. Da cor daqui, ó. E não é. Ela é outra cor. Você confunde. Você, por ver o escuro próximo, você acha que isso é branco. Não é. Isso é um cinzinha, claro. Beleza? Caindo suave, mais escuro. Sem ficar essa marca. Então, ele colocou. Então, o que aconteceu? Ele pegou esses acidentes que tem na testa dele aqui. Ele pegou. Colocou ele mais rígido. Colocou mais rígido, né? Tem que suavizar. Senão, você vai envelhecer a pessoa. Você vai colocar marcas que a pessoa não tem. Você vai pegar um que é uma pegada leve. Você colocou muito agressiva aqui. Tá bom? Então, essa é uma dica muito importante aí. Para quem está iniciando. Aqui, ele tentou fazer aqui. O degradê não conseguiu. Ficou a marca aqui, ó. Nessa marca não existe. No meu curso, tudo isso eu mostro. Como que cai de um tom para o outro. Sem ficar essa marca. Até quando você vai apagar. Se você quiser usar a borracha depois, você pode usar. Apagar aqui para ficar claro. Mas quando você for chegar na beirada, você tem que pegar a borracha para ser mais leve. Para ela criar esse... É que nem um oceano. Um infinito. Aquele mar. O oceano infinito. Se eu tiver alguma imagem de degradê, eu vou colocar aqui. Na tela. Aqui é para cair suave. Do escuro para o claro. Sem ficar essa marca aí. Ficou a marca aqui, ficou a marca aqui, ficou a marca aqui. Não pode ficar. Você vê que não tem. Ela cai suave. Cai suave. Está vendo? Beleza? Da mesma forma aqui, ó. Essa marca não existe. Ela não existe aqui, ó. Essa marca. Se você olhar bem, você vai até a marca. Tem cinza. Não tem. Você cega a marca passando o lápis de leve. Passou super preso aqui. Um 6B aqui, ó. Mas quando vai cair para aqui, por isso que usa um HB. Pode ser. Mas você vê que você quebra. Você tem que quebrar ela aqui, ó. Como é que você quebra? Você quebra com o próprio lápis mais claro aqui, ó. Vai quebrando, passando em volta aqui, ó. Vai quebrando. Entendeu? Suave com o lápis mais claro do que esse aqui. Tá? E aí você cria esse degradê. Beleza? Aqui embaixo também. Tentou fazer aqui, ó. Tá? Mas a falha foi essa. Criou marca. Não pode ficar marca. Tá bom? Ah, zé marca não tem. Se você olhar bem, ó. Tem um quebra. Um quebra é para o claro. Beleza? É muita coisa. Se a gente ficar aqui, a gente vai fazer aqui também, ó. Tudo aqui, ó. Né? Beleza? Ele pegou aqui e botou tudo em um tom só, praticamente. Aqui tem vários. Tem um aqui. Tem outro aqui. Tem outro, né? Esse. Tem esse aqui. Aqui é mais claro. Beleza? Tá? Então é isso. Por quê? Porque ele ficou muito invocado com a textura. Esquece desses acidentes. Entre essas bolinhas e esquece. Procure só com essas nuvens aqui, ó. Essas nuvens mais escuras e tal. Esquece desses pontinhos pretos. Esquece. Tá? Ó. Faça a pele lisa. Não tem problema. Ou a textura vai ser o próprio papel. A não ser que seja uma marca de idade, coisa assim. Aí você vai fazendo. Não é uma marca com alguma cicatriz, alguma coisa. Você vai e faz. Mas esses detalhes aí não precisa, não. Agora aqui, ó. Super preto. Pode escurecer sem dó. Foi legal. Ele escureceu aqui. Né? Aqui, ó. Ó. Esqueceu legal. Só falhou na queda. Simples. Na queda do escuro. Por claro. Tá? Esse branco aqui, ó. Ele se repetiu aqui, ó. Não é. Tá vendo? Diferente. Essa cor aqui, ó. É diferente dessa. Ele já colocou igual. Tá? Isso aqui, ó. Então, meu amigo. Numera as cores. Tem que numerar. Já aí é super preto. Pode botar com o número 1. Super preto. Vamos botar o número 1 aqui, ó. Número 1. 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 Barba. Número 1. Número 1 aqui. Pode colocar o número 1, ó. Tá? O cabelo. Tá? Número 2. Pode cair por esse mais claro aqui, ó. Número 2. Pra você saber. Número 2 aqui no sintaxe. Tá? Aqui também. É aqui. Número 3. Vai já pra cá até chegar no número 4. Que é esse clarinho aqui. O branco. Né? Pode ser aí. Três cores. Três tons. Pode escolher três tons. Pode repetir esse daqui, ó. Né? Com esse daqui na beirada do Pielense. Vai repetir. Tá? Vou colocar três tons. Quatro com o branco. Então o super branco que você vai usar. Aqui o super branco. Nesses brilhos aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui assim. Aqui também. O branco do olho. O brilhinho aí, ó. Aí pode ser encaixado com o super branco aqui, ó. Tá? Pode colocar o máximo aí três, quatro tons. Beleza? Nessa imagem aí. Vamos juntos? Aí você vai numerando e você vai colocando aqui. Repetindo aqui. Degradeço. Esquece desse tanto de bolinha aí. Desse acidente. Que você não vai dar conta de fazer isso aí. Tá bom? É isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Ali, tchau, tchau. Não esqueça do curso de desenharista fácil. Tamo junto.